Música Tá buscando, tá gravando, já estamos aqui na correria das entregas Barbeiragem Poços de Calda Papai, 10 mil inscritos pra você Eu desejo, já deixa o seu like, tá bom? Se inscreve-se no canal E eu tenho uma coisa pra te falar Você é o melhor mototáxi do mundo que eu queria já ver no mundo E você é o melhor motofumador Obrigado, meu filho Tá piscando? Você tá piscando, então tá gravando Amor, eu vim aqui te parabenizar, tá? Pelos 10 mil inscritos no canal Barbeiragem Poços de Caldas Que Deus continue abençoando a sua vida Tá? E queria te dizer que você pode contar comigo sempre Te amo muito, tá? Parabéns Fala, meu amigo Itamar, beleza? Ô cara, 15 segundos não dá nem pra falar, mano Expressar o carinho que eu tenho imenso Por cada um de seus inscritos, seu canal Você e sua família Peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, beleza? Um abraço do amigão aí, ó RGBU, tamo junto Boa tarde, meu amigo Itamar Vim desejar a você meus parabéns Tá? Pelos 10 mil inscritos Você merece Continue aí nessa tocada Mostrando os Poços de Caldas pra nós Coisas boas, coisas ruins Que vier, tamo aí pra assistir Tá? É o que desejo aqui teu amigo Cambaleão do Rio de Janeiro Tamo junto Fica com Deus Bom, beleza? Aqui é o Fábio do Escape no Cerrado Motovlog Quer te parabenizar Peles Esses 10 mil inscritos E que você continue com esse canal Show de bola Uma pessoa humilde Gente boa Sempre dando atenção pros novos aí Sempre respondendo Tirando as dúvidas Continua com esse canal, cara Um grande abraço aqui de Rondonópolis Mato Grosso O Fábio do Escape No Cerrado Motovlog Abraço, mano Tamo junto Quero fazer esse vídeo especial pra Itamar, mano Tamo aqui na correria das entregas Tamo aqui na correria das entreguinhas Graças ao nosso amigo Itamar Tamo fazendo esse vídeo É pra comemorar os 10 mil, cara 10 mil inscritos no YouTube, irmão Sabe o que é isso? Eu tenho quase 450 Tenho 410, na verdade, quase Ele vai fazer 10 mil inscritos, cara Tem noção do que é isso? Essa paixão aí carregada com 10 mil pessoas Continue assim Que você é fera pra caramba, irmão Nós se espelhamos em você aí Os menorzinhos Os menorzinhos no caso de nós Nossa, mano Tem um monte de gente, mano E nós tamo aí Feliz aí Pra você tá conseguindo esses 10 mil inscritos É isso aí, mano Valeu Parabéns Parabéns também pelos 10 mil inscritos E esse aí é o vídeo do Fábio do Abraço Pra você Um abraço, irmão Tamo junto Valeu Quem fala aqui é o Franklin Do canal Franklin Sun Gostaria de parabenizá-lo aí Pela meta dos inscritos no seu canal Te desejar mais sucesso E dizer que tamo junto, meu parceiro Abraço Aqui é Alexandre XRE300 Parabéns Itamar Pelos 10 mil inscritos Chega no canal dele Se inscreve e deixa o like Tá piscando, tá gravando Salve, salve, irmão Primeiramente Quero te parabenizar Por essa marca de 10 mil inscritos, cara Seu canal só tem a crescer E segundamente Te desejar boa sorte E que Deus continue Abençoando sua vida e sua família Nós, irmão Tamo junto sempre Salve Parabéns aí, mano Itamar Do canal Barbeiragem Postos de Caldas Parabéns pelos 10k, mano É tudo nosso Valeu, fui Oi Tamar, salve, salve Tudo bem? Salve, salve a todos Barbeiragem Postos de Caldas aí Parabenizar o senhor e eu Pelo 10k Parabéns mesmo Você merece Tudo de bom pro senhor e eu Que Deus abençoe Tá certo? Fica com Deus aí Até uma próxima Se Deus quiser Até mais Tchau, tchau E aí, pessoal Do canal Barbeiragem Postos de Caldas Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando É o Anderson Do canal E eu tô passando por aqui Pra parabenizar o meu amigo Itamar Tá completando aí 10k no canal dele Tá certo? 10 mil inscritos Parabéns Itamar Pelos 10 mil inscritos Fala Itamar Mandando esse vídeo Pra você aí Pra te parabenizar Pelos 10 mil inscritos Aí no canal Forte abraço Pra você, meu irmão Tamo junto Valeu Salve E aí galera Isso e você E você e sua família Tamo junto Salve Salve Barbeiragem Postos de Caldas Parabéns mais uma vez Parabéns mesmo Né? Que seu canal cresça mais e mais aí Meu brother Tamo juntão E é nós tamo junto Valeu Parabéns meu amigo Itamar Pelos 10 mil K aí Meu querido Forte abraço do gordão Fica com Deus aí Rumo aos 100 mil K Beleza? Um abraço do gordão Fui Salve, salve Itamar Do canal Barbeiragem Postos de Caldas Aqui quem fala é Rogério Canal RSilva 013 Vim nesse vídeo curto aqui Parabenizar pelos 10 K Meu amigão E fico feliz Em fazer parte desses 10 K Beleza? Sucesso e tamo junto Fala Itamar Beleza cara Então Só que o meu tio da Da Brosos de Curitiba aqui E aqui ó Atrás daqui ó Barbeiragem Postos de Caldas Falei pra você que ia ser diferente Tá aqui na minha telinha aqui ó Né garotinho E você é show de bola Tamo junto sempre entendeu E você foi um dos que me deu uma força aí Tá aqui ó Entendeu Então tá aí ó Barbeiragem Postos de Caldas Beleza? E você é gente boa demais Não sei se algum dia vamos nos encontrar Mas É bom É bom demais esse contato aqui Via WhatsApp Via Face Beleza? E você tá na minha telona aí ó Beleza mano? Um abraço Fica com Deus Salve Barbeiragem Postos de Caldas Vim aqui pra te desejar os meus parabéns aí pelos 10 mil inscritos aí cara Tamo junto Tamo junto Que venha muito mais de 10 mil inscritos Você merece cara Você é guerreiro Tamo junto aí Um forte abraço Aqui quem fala é a Denílson Zonação Santa Tamo junto Valeu Salve salve E aí Tamar É nóis moleque É o seguinte Como você vai trechar nos 10 mil velho É a sessão de corte Pra vocês meus parabéns Ó Salve 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 inscritos do canal Barbeiragem Postos de Caldas É Passando aqui rápido Aqui eu sou o Matheus Do canal Matheus do Licina Passando rápido Para visitar o Itamar E pelos 10 mil inscritos A gente fica muito feliz Com esse grande canal aí Crescendo Um canal que sempre deu valor Amizades Sempre respeitou a moto De fumagem Beleza Parabéns aí E aí Tamar Sucesso É nóis Deixa eu ver Tá Tá piscando Tá gravando Vai um abraço aí Pro meu amigo Itamar Do canal Barbeiragem Postos de Caldas Aí pelos 10 mil inscritos Aí Abração JB07 Você merece Irmão Que se multiplique imensamente Aí hein Tudo de bom Deixa eu ver Deixa eu ver Caralho Itamar Me desesperado Como junto É pior Mais precioso Alta aí E aí galera Galera do canal Barbeiragem Postos de Caldas Parabéns Parabéns aí Do norte Do norte É nóis Caralhinha de Otomi Eu sou o Márcio Da Cavazaki Estou passando aqui No canal Do Barbeiragem Postos de Caldas Para barabilizá-lo Pelos seus 10 mil inscritos Quero fazer questão Quero fazer questão de aparecer de novo no seu vídeo Itamar Quando completar 20 mil inscritos Parabéns irmão Fico com Deus E tchau Tchau Parabéns Itamar Parabéns Itamar aí Pelos 10 mil inscritos 10 mil Daqui mais uns 3, 5 dias Você chega a 20 mil Você merece Cara É nóis Fui Caldas e mandar um salve Para todos os inscritos Do Barbeiragem Postos de Caldas Aqui é Júlio Oliveira Alto filmador Aqui de Francisco Leutrão Cara 100% aí Forte abraço Parabéns Itamar Barbeiragem Salve rapaziada Estamos aqui No Tiozão Motor Show em Dayatuba No evento top Quero nesse vídeo Parabenizar o meu amigo Meu parceiro Itamar Do canal Barbeiragem Postos de Caldas Quero parabenizar Por os 10 mil inscritos 10k Cara Parabéns Tá ligado que você é parceiro Você é parceiraço Você merece Parabéns meu irmão É nóis Estamos aqui A motoca aqui Vermelhinha aqui do Jeff Valeu Forte abraço Do Jeff 86 É nóis Tamo junto Então Estamos completando 10 mil inscritos Manda uma mensagem Para o canal Barbeiragem Postos de Caldas Que no começo você acompanhava Agora você não ficou mal 10 mil 10 mil 10 mil Agora É agora 10 mil É Mas vamos Obrigado Canal Barbeiragem Postos de Caldas É certo Alcançando 10 mil inscritos Não é para qualquer um Não meu irmão Tem que ter disposição Beleza Um dos poucos Motopilmadores Que tem mesmo Caráter Que não está aí Por causa de dinheiro Não Mentira Não estou por causa de dinheiro Eu estou por causa de dinheiro Entendeu Eu estou por causa de dinheiro Está vendo Você não está Mas eu estou Se cortar o dinheiro Você fecha o canal Se cortar a grana Claro que não Claro que não Beleza Aqui é o Emerson Diretamente de Maringá Para que Para benizar aí Eu Mas aquele carinha ali Pelos 10 mil inscritos Parabéns aí Olha lá Não é um Não é dois É dez Olha lá Dez mil inscritos Valeu cara Parabéns Fala Itamar Beleza meu brother Tudo bem Mano Vim aqui Para parabilizar você Pelos 10k Conquistado aí No canal Barbeiragens Em Poços de Caldas Tamo junto Mano Night a bordo Daqui de São Paulo Rapaziada de São Paulo Está sempre acompanhando Seu canal Sucesso Que vem é 20 30 40 50 100 E a plaquinha é de 100 Demorou Tamo junto Continuando nessa pegada Trabalho Foco E é isso aí É nóis Fanda 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri